Olá, bem-vindos à comida colorida. A receita de hoje vai levar costelas entrecosto de porco. Vai ser umas costelas agridoce que ficam muito deliciosas e são uma das receitas preferidas cá de casa. Leva vinagre balsâmico, mel picante e ficam muito, muito, muito boas. Querem saber como é que eu faço? Então vamos à receita! Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti